Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo relacionado aí ao servidor avançado do Free Fire, cara. Por que relacionado? Deixa eu só coletar logo isso aqui, mano. Olha só, cara, tem que ter experiência. Salve, seu presidente, para garantir que você tira o melhor servidor. Estamos mandando um pouquinho de XP para subir seu level no jogo. Caraca, maluco! 9.900 de XP, já fui direto para o level 21, maluco. Eu estava no level 15, muito bom, velho. Muito bacana isso aqui do servidor avançado. Com isso, cara, a gente já vai para o level 21. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estava level 15, agora eu estou level 21. Com isso também eu já posso coletar aqui algumas recompensas de aumento de level, que no caso são 2.000 diamantes aqui para o servidor avançado. Mas, galera, o que eu quero falar para vocês é das novidades que tem aqui no servidor avançado, que pode chegar para a gente, mano. Então, vamos começar aqui. Vou tentar ver se consigo entrar em uma partida no modo clássico, porque está muito difícil de entrar nas partidas. Está demorando demais, está lagando. Porque por ter vários modos aqui no servidor avançado, e também por ser o servidor avançado, ele tem poucas vagas, digamos assim, disponíveis, né? Então, não é todo mundo que entra. Se eu não me engano, acho que são só 5.000 vagas, 5.000 pessoas que estão jogando isso em nível nacional. Então, como tem várias pessoas jogando, as vezes as pessoas estão jogando aqui o modo CS ranqueado, as vezes estão jogando contra squad, as vezes estão abaixo certificado. Então, poucas pessoas estão jogando o modo clássico ou até mesmo o modo ranqueado, né? Então, vou tentar no modo clássico, porque eu quero mostrar para vocês aqui as novidades que tem aqui. Já apareceu agora no modo clássico, ontem só estava no modo ranqueado o dirigível. Também tem outra coisa, chegou a nova metralhadora, a Thompson. Se eu não conseguir entrar agora aqui, mano, eu vou estar mostrando aí na tela para vocês. Eu joguei pelo celular e vi a nova metralhadora, que é a Thompson, cara. Muito, muito, ele falou que poderia ter chegado para a gente, né? No servidor normal, mas não chegou ainda no servidor normal. Mas no servidor avançado ela já está aqui, cara. Eu joguei com ela. Infelizmente, eu não dei muito certo jogando com ela. O cara me matou antes. Eu vacilei, porque no celular, mano, no mobile, eu sou muito ruim, cara. Então, por isso que o cara me matou. Mas aí, tá... Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aí para vocês, então. O dirigível aí, ó, é esse que está aparecendo aí na imagem, tá? Ele dropa, ele cai um loot e você pega ele. E no servidor aqui, avançado, no modo clássico, quando você abre o mapa, você já consegue ver aí o caminho que o dirigível está fazendo, mano. Ontem, como ele estava... Foi o primeiro dia. Ontem, dia 25 de março, quando abriu o servidor avançado, ele só estava no modo ranqueado. E não dava de você pegar e saber para onde que estava indo o dirigível. Mas hoje, já aqui no servidor avançado, no modo clássico, já aparece ele. E ele mostra o caminho que ele está indo. Então, você já pode se adiantar, né? Pegar um veículo, ou até mesmo ir correndo e esperar ele lá na frente para pegar o drop que ele solta ali, o loot que ele libera, né, mano? E também, a metralhadora Thompson. Você está vendo? Ela usa SMG. Aqui nesse vídeozinho que eu estou mostrando para vocês, eu não usei ela completamente, tá? Só usei ela em algumas partes dela, beleza? Então, galera, e por enquanto, mano, esse é o primeiro boletim que eu estou fazendo relacionado ao servidor avançado. Então, no decorrer do dia, ou amanhã, ou à noite, eu sempre vou estar postando aqui uns videozinhos a respeito do servidor avançado e das novidades, beleza? Se você tem dúvidas sobre o servidor avançado, comenta aí, também deixa nos comentários, porque eu vou estar gravando aí, conforme as dúvidas forem aparecendo, eu vou estar gravando e postando aqui. Então, se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder aí os próximos vídeos e as novidades, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui.